Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisas e Design. Eu me chamo David Nell, sou ilustrador e designer gráfico. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um recurso novo do Photoshop que lhe permite que você dê um toque especial para as suas fotos. Você vai poder mexer na expressão facial, mexer no cabelo, nos olhos, na pele, muitas coisas legais, beleza? Vem comigo, é rapidinho e fácil, eu vou te mostrar. Bom, estamos aqui no nosso Photoshop, para isso eu vou abrir uma imagem aqui que eu separei para vocês, tá bom? Essa imagem aqui desse senhor, eu peguei ela no site Pexels como exemplo, tá bom? Essa imagem aqui, vocês podem notar que tem um senhorzinho aqui, cabelinho branquinho, calvo. Vamos ver os efeitos legais que a gente consegue aplicar nela usando esse recurso, tá bom? Esse recurso vai estar aqui, dentro de filtro, nesse botãozinho, dentro de Neural Filters. Clique em Neural Filters e daí você vai vir aqui nos filtros beta, tá vendo? Nessa poçãozinha aqui, tem uma poçãozinha, um íconezinho, né? E você vai encontrar este item, o primeiro, ó, Retrato Inteligente, beleza? Esse item aqui, ele é um item online, tá? Então ele só vai funcionar com a internet ligada, porque ele carrega online os efeitos para você aplicar. Então você ativa ele aqui, ó, você ativa ele para você poder usar. E olha que legal as opções que aparecem aqui, ó. É incrível, gente, incrível. Tá vendo esse senhorzinho aqui, ó? Ele tá com a carinha séria, né? Olha, tá querendo esboçar um sorrisinho ali, né? Se você ver aqui, você tem a opção de mexer e mudar a expressão facial dele, deixar ele mais alegre. Eu vou puxar para cá, só para vocês verem, ele vai carregar. Note que ele tá rodando aqui este itemzinho, tá vendo? Então ele tá carregando o efeito. Pronto, olha aí que legal, né? Tá vendo? Então, vou mostrar para vocês antes e depois. Então ele adiciona ali a expressão facial na pessoa, faz a pessoa sorrir. E eu não cheguei até o final, hein, ó. Eu coloquei até aqui, se eu for até o final, ele vai fazer sorrir mais ainda, ó. Ele vai abrir mais o sorriso dele, ó. Eu vou puxar mais para frente. Olha aí, ó, que legal. Tá vendo? Então é um recurso que o Photoshop te dá, para você poder fazer a mudança sutis, né? Nas suas fotos. Então se você trouxer para cá agora esse marcador, ele vai ficar com a boca séria. Ele vai deixar de sorrir. Ó, vou trazer só para vocês verem. Tá vendo? Então ele ficou com afeição séria, né? Aí você tem aqui a opção de mesclar, de misturar. Por exemplo, olha, eu vou trazer para o sorriso novamente, tá? Vou fazer ele sorrir novamente. Isso, beleza. Tá sorrindo, bonitão. Aqui você tem a opção de surpresa, ó. Quando você mexe na opção de surpresa, ele vai mexer nos olhos, ele vai aumentar a sobrancelha. Ele vai mexer na altura da sobrancelha, né? Então, quando você traz para cá, dá uma olhadinha, repara para você ver. Percebe? Viu que ele fez assim, ó? Ele mexeu. Então, você consegue fazer essa alteração na afeição. E tem aqui a raiva, né? A raiva simplesmente é que ele vai fechar a boca, né? Ele vai serrar os dentes. Mas como a alegria está ativa, ele cria uma afeição diferente, ó. Vou trazer para vocês verem. Tá vendo? Eu vou puxar mais para cá. Olha só. Se você tirar a alegria, aí você vai fazer uma afeição mais... Olha aí. Fechada, né? Legal, né? Eu achei esse efeito aqui muito top. Você ter essas opções para mexer na foto. Dependendo da imagem. Se você quiser fazer uma brincadeira com alguém, você consegue mexer. Tem a fotografia de alguém que você só tem a foto dele séria, né? Às vezes tem gente que tem uma foto de uma pessoa que já faleceu e só tem aquela foto da pessoa séria. Você pode pegar e fazer um efeitinho, colocar um sorriso no rosto dela. Se lembrar com mais carinho, né? É um efeito que o Photoshop dá e serve aí também como um carinho, né? Agora tem mais, tá? Tem mais. Eu vou mexer. Vou deixar aqui do jeito que está. Não vou mexer mais aqui, não. Vamos para baixo, ó. Aqui ele tem a idade facial. O que essa idade facial faz? Ele vai limpar a pele. Ele vai tirar rugas. Então, se você vem aqui, ó. Diminuir. Bom, quando você aplica, né? Você tem a opção de trazer para cá, para a esquerda. Aí você vai tirar as rugas. Se você trouxer para a direita, você vai colocar mais, né? Você vai mexer na idade da pessoa. O centro é como a foto está hoje, tá bom? Então, eu vou trazer para cá para vocês verem. Aí vocês vão notar que ele vai deixar a pele mais lisinha. Olha só até o cabelo ele mexeu, ó. A idade facial, a diferença que deu, ó. Certo, ó. O original, para vocês verem novamente. Só para a gente comparar. Olha aí, ó. Dá uma diferença grande, hein? Quando você liga a idade facial, você consegue ver a pessoa mais jovem, né? Agora eu vou fazer o oposto, tá? Eu vou levar lá para frente. Aí vocês vão ver a pessoa mais velha. Olha aí. Aí nós já bagunçamos com o tiozinho aí, hein? Ficou mal essa foto aí. Tadinho dele, ó. Fica até o olho com uma catarata aí meio branquiçada. Tadinho. Vamos deixar no meio mesmo, né? Vamos deixar no meio. Vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar ele um pouquinho mais jovem. Um pouquinho mais jovem. Nessa foto aqui. Vamos dar um aspecto mais jovenzinho para ele. Isso. Beleza. Ficou bom. Agora aqui no olhar, ó. Neste botãozinho, ele tem a opção de você mexer na posição do olho. Se você traz para cá, ele vai olhar para cá. Certo? Se você traz para lá, ele vai olhar para lá. Então, simplesmente isso, né? Eu vou fazer para vocês verem. Eu vou trazer para cá. Olha o olho dele. Ele vai carregar o efeito agora. Tá vendo? Mudou o olho de foco, né? Agora ele vai focar para o outro lado, olha. Vou trazer o olho apontando para lá. Olha aí que legal. Certo? Então, é um efeito que você tem também. Você consegue fazer uma pequena alteração na imagem. Vou deixar ele para o meio aqui. Não vou fazer nada aqui, tá? Vou tirar esse efeito. Vou apagar ele. Não precisa. Agora, a espessura do cabelo. Esse efeito aqui é legal, hein? Porque ele vai deixar o cabelo mais cheio, né? Com mais cabelo. Ou com menos cabelo. Certo? Então, quando você clica nele, ó. Ele está carregando aqui. O meio é o padrão, né? Se eu trouxer para cá, ele vai deixar com menos cabelo. O cabelo dele vai ficar baixinho. Vai ficar como se tivesse passado a máquina ali, ó. Como se tivesse bem ralinho. Olha aí, ó. Está vendo? Vai como se tivesse cortado. Feito um corte de cabelo lá. Agora, quando você leva para lá, vai ficar o cabelão cheio, né? Vou trazer para cá para vocês verem. Olha aí, ó. Acho que foi aquele cabelão cheio lá, comprido. Então, esse efeito você faz basicamente isso, né? Vou deixar o normal, só para vocês conhecerem. Vou desbloquear ele. Agora, aqui tem a direção da cabeça. Esse efeito aqui, ele consegue simular a cabeça um pouco em 3D. E daí, ele dá uma viradinha nela. Ele faz virar para a direita ou virar para a esquerda. Então, se você quer ver a foto um pouquinho posicionada para um lado, você vem aqui e puxa ele, ó. Vou fazer exatamente isso aqui, ó. Virei a cabeça. Dá uma olhadinha. Está carregando. Olha que legal, gente. Fala sério esse Photoshop, hein? Esse Photoshop está cada vez mais impressionante. Eu vou levar para o outro lado agora, para vocês verem. Ele vai virar a cabeça para o outro lado. Olha aí, ó. Vocês percebem que ele tem a orelha aqui, né? Então, do lado de cá, quando você vira, ele esconde a orelha. A orelha some. Olha só que legal. Então, ele cria mesmo uma camadinha como se fosse um 3D, saltadinho. Aplica a imagem e ele faz virar para dar o efeito de... É muito legal. O efeito de virar, né? Eu vou tirar esse efeito. Eu não quero usar ele. Beleza? Não quero usar, mas é só para vocês conhecerem. Vamos lá. Direção da luz, ó. Está vendo que a luz está vindo de cima. Ele está no céu. Vamos supor que você vai fazer uma montagem. Você vai colocar essa foto junto com outra. e a outra foto já tem uma iluminação vinda da esquerda ou da direita, né? Dependendo do lado. Então, você aqui na direção da luz, você consegue ajustar o lado da luz. Eu vou ativar ele para vocês verem, tá? E quando você traz para um lado, ele vai pegar a luz daquele lado, né? Só para vocês verem. Olha aí, ó. Então, a luz está aqui e a sombra ficou desse lado. Então, na sua montagem, junto com a outra foto, você ajusta a iluminação igualzinha a foto que você está usando para dar o efeito. Trazer para o outro lado a luz agora. Ele vai jogar a luz para cá e a sombra vai ficar desse lado. Olha aí, ó. Legal isso, né? Muito legal. Photoshop, o pessoal da Adobe está de parabéns aí. Esse efeito aí é muito bom. Aí você tem aqui algumas opções, né? Por exemplo, olha. Essas opções todas que eu fiz aqui, tudo isso que eu coloquei, ele cria uma máscara em cima da foto original. Certo? Então, essa máscara, ela tem opções de ficar um pouquinho mais desfocada, para preencher mais, entendeu? Isso você vai mexer aqui, ó. Vou dar só um exemplo para você, tá? Eu vou deixar bastante aqui para você ver. Note. Está vendo, ó? Está vendo que ele fez... Ele meio que apagou um pouco ela. Ela ficou um degradê e está aparecendo mais a pele original. Então, eu vou deixar menos e ele vai cobrir mais o rosto. Olha aí, ó. Percebe? Então, esse é um ajuste que você consegue fazer aqui embaixo. Tá bom? Aqui ele tem manter detalhes exclusivos, né? Às vezes a pessoa tem uma pinta, né? Ela tem uma verruga, igual ele tem aqui. E nos efeitos que você deu, esses detalhes sumiram. Então, aqui você tem a opção de manter. Eu vou tirar, para vocês verem. Ele limpou, ó. Está vendo, ó? O rosto ficou mais limpo na hora que eu tirei. Vou adicionar novamente, ó. Ele vai voltar aqui com os detalhes, ó. Beleza? Então, você tem essa opção, né? Eu vou tirar. Ficou mais limpinho, ficou mais jovem o rosto dele. Bom, finalizei. Já fiz os ajustes todos aqui. Já mostrei o efeito para você. Vamos ver como o Photoshop te entrega isso agora, tá bom? Aqui você tem a opção de criar ele numa nova camada. Esse efeito vai ser aplicado numa nova camada. Ou então, se você clicar, ó. Ele tem a opção de fazer na camada atual. Duplicar a camada. Filtro inteligente. Então, ele aplica esse efeito aí na camada de acordo com o que você escolher aí, tá? Eu vou colocar nova camada só para te mostrar. Vou dar OK aqui na nova camada. Ele já está salvando isso que a gente fez. Olha aí, ó. Então, ele simplesmente criou uma camada. Isso foi o que o programa fez. Tá vendo? Tá em cima da foto. Ele compõe certinho com a foto. Se você vier aqui apagar essa camada de cima, olha o senhorzinho aparecendo, ó. Original. E olha como ele ficou, ó. Muito louco, né? Muito louco. O pessoal da Adobe está de parabéns. Esse efeito aí, filtro inteligente. Eu testei com várias fotos para ver. Foi muito divertido fazer os testes, né? Testei com foto minha, com foto da família. Vocês façam os testes aí. Dá uma olhada nesse filtro. Não sei se você já conhecia. Você já conhecia esse efeito? Deixa aqui nos comentários para a gente. Você usa algo parecido, né? Tem gente que usa um aplicativo de celular. O que você usa para fazer esse tipo de coisa? Deixe nos comentários para a gente aqui também. E se esse vídeo foi útil para você, dá um joinha nele. Curte esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Porque, igual a este, tem diversos outros que a gente está fazendo. Para você não perder, se você estiver inscrito, você vai ser notificado. Assina lá o sininho, assim você vai ficar sabendo sempre que uma novidade como essa for lançada aqui no nosso canal. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o Photoshop, dá uma olhadinha nos links que estão aqui na descrição. Eu separei uns links bem legais para você, que tem uns treinamentos específicos que vão te ajudar. Dá uma olhadinha nos vídeos que vão aparecer aqui do lado. Estes vídeos também estão relacionados a design, a design gráfico. Então, pode ser útil para você. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!